Alô, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV. Já se inscreveu? Não? Então se inscreva. Não se esqueça também de clicar no sininho para receber avisos de novos conteúdos e também dos nossos links ao vivo. E por que não fornecer aquele like maroto para os nossos vídeos? Professor Claudinei Oliveira, queria que o senhor fizesse uma geral, um apanhado do que foi e do que está sendo essas últimas semanas na volta dos atletas ao trabalho no centro de treinamento do Esporte Clube do Recife. Ah, a situação é muito proveitoso. A gente está alternando entre manter os atletas desconcentrados e liberá-los. A gente tem praticamente um por um. Um dia eles ficam aqui, outro eles são liberados. Isso aí faz com que a gente ganhe ainda mais uma unidade de grupo. Eles se conheçam cada vez melhor. Em relação aos trabalhos, a primeira semana a gente privilegiou mais até a parte física, com menos trabalhos com bola. A semana já está meio a meio. E semana que vem deve ser 75% com bola, 25% com a parte física. A gente já deve dar mais ênfase para o trabalho com bola, já que a gente vai se aproximando do retorno ao Campeonato Brasileiro. O jogador de futebol sente a necessidade de voltar aos jogos, treinos, jogos, esse ritmo alucinante aí que vocês vivem no dia a dia. O treinador também tem isso? Essa vontade, essa saudade, esse desejo de estar no clima dos jogos, professor? Ah, sim, a gente gosta sempre de estar competindo, né? Eu acho que a gente sente falta de jogar, mas a gente tem que valorizar esse tempo também que a gente tem para trabalhar algumas coisas que a gente não consegue trabalhar normalmente. E tem um pouquinho também, a gente como treinador, sai um pouquinho da pressão de resultado, que é uma coisa normal aqui no Brasil, que acontece, de estar sempre tendo que ganhar. Então, você joga a quarta, tem que ganhar no domingo de novo, aí joga a domingo, tem que repetir o resultado na quarta. Então, você dá uma descansada em termos de cobrança de resultados, mas de trabalho não, a gente se cobra para estar trabalhando cada vez melhor. E sentimos-se saudade de contato com o torcedor, de ter o nosso trabalho julgado também pela imprensa até, né? Está jogando, está mostrando o trabalho. Mas está chegando aí, logo, logo a gente está voltando, aí quando voltar também volta aquela sequência grande de jogos, e a gente vai pedir para ter um descanso para treinar de novo. A nossa ciranda é sair do futebol brasileiro. O esporte volta no mesmo ritmo que parou, professor, no Campeonato Brasileiro? Sim, em termos de intensidade, de organização, a gente tende até a melhorar, né? Porque a gente teve tempo para trabalhar e melhorar essa organização da equipe, e eles têm, a cada dia de treinamento, mostrado mais intensidade, mais competitividade. Agora, para o resultado, a gente não pode prometer, né? A gente tem que buscar o resultado, mas a gente não pode prometer que a gente vai ter a mesma performance, fazer o mesmo número de pontos, no mesmo número de jogos, a gente vai buscar para fazer até mais, né? Mas não podemos prometer. Agora, empenho, que a gente vai brigar por todas as bolas, porque o esporte vai estar sempre organizado em todos os momentos do jogo. Isso aí o torcedor pode esperar e pode ter certeza que vai acontecer.